Prepara, confia, fique quieta, preste atenção Prepara, confia, fique quieta, preste atenção Isso é uma abordagem Mão na cabeça e um pacote no céu Mão na cabeça, o pacote no céu Prepara, covinha, fique quieta, preste atenção Prepara, covinha, fique quieta, preste atenção Prepara, covinha, fique quieta, preste atenção Prepara, preste atenção, só dele Isso é uma...